Aleluia! Uma mistura de sangue com fogo A terça parte deste mundo queimará Eu quero estar distante, quero estar no céu Quando o anjo a primeira trombeta a voltar O grande meteoro vai cair no mar E na segunda vez que a trombeta a soar Na terça parte a destruição Não quero estar presente nessa ocasião Na terceira vez que a trombeta a voltar Uma grande estrela na minha praia Seu fluir a fonte vai salvar Envenenado muitos homens morrerão Não guarda bem, o sol perderá a luz A lua não terá aquele brilho de Jesus O dia vai ser noite, a noite vai ser dia Que essa manor é o de Jesus O dia vai ser dia O dia vai ser dia O dia vai ser dia Demorou, eu vou guardar a minha perdação Perdeu-me a tua mão Perdeu-me a minha perda de verdade Pra ver a parte do meu oito E a dorada é excelência O povo do meu lado É quando pela cima Abre a trompeza tocar A porta do inferno não se abrirá O mal será liberto para tornecer Aqueles que não foram, que recalheram o bar O homem não querer a morte sem ligar E sempre a mente dele será fugirá Desesperadamente vão se abençando Durante esse começo e não se ligarão E quando pela sexta vez a trompeza tocar Um milhão de anjos que mergulharão São esses cavaleiros da destruição Passando a terra parte da população E quando perto do outro lugar a última palpeza Aquela luz é grande e os pobres que virão Nos reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo E quandoäter de nossa comesessa E se bemando se abençando E nós não putezemos com a minha perda de verdade E euzeito com a minha perda de verdade E eu Zeito com a minha perda de verdade E eu sempre movemo E eu sempre respondo E algumas vezes euractomo Amém. 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 Amém.